Suplica ardente aos santos anjos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Uno e Trino, Onipotente e Eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade e que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos servam. Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, rainha do céu e da terra, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa rainha e senhora, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros, dos espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar, pela humildade, a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha do amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos vir a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados em uma contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer a Deus, adorá-lo, amá-lo e serví-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens. Fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto